Só depende de nós Faz tempo que a gente não se deita A vida está insatisfeita Precisamos conversar Não dá mais pra viver nessa tortura Estou a perda da loucura O coração vai desabar Entenda mesmo amor, não tenho culpa Não tô dando tanta desculpa Tente me compreender Ninguém é de ninguém mais nesse mundo Não pertenço a você Só você Por mais que o coração desabem choro Eu não desisto de você A tua existência em minha vida Meu sustento, meu viver O nosso amor está em desespero Precisando de nós dois Pra sobreviver Pra sobreviver Só depende de nós Pega fogos lençóis Incendiar nossa cama É morrer de amor Só depende de nós Pega fogos lençóis Quando estamos na cama O amor é demais Por mais que o coração desabem choro Eu não desisto de você Eu não desisto de você A tua existência em minha vida Meu sustento, meu sustento, meu viver O nosso amor está em desespero Decisando de você Decisando de nós dois Pra sobreviver Pra sobreviver Só depende da gente, vai Só depende de nós Pega fogos lençóis Incendiar nossa cama É morrer de amor Só depende de nós Pega fogos lençóis Quando estamos na cama O amor é demais Só depende de nós Pega fogos lençóis Incendiar nossa cama É morrer de amor Só depende de nós Pega fogos lençóis Quando estamos na cama O amor é demais Só depende de nós Só depende de nós Amar de novo